Olá, tudo bem? Eu sou o Franklin Medeiros e nessa aula eu vou ensinar para você como é que você faz uma página no soundcloud.com, beleza? Então partindo aqui do Google, daquele seu e-mail, Gmail, já estou logado aqui com o meu Gmail, a minha banda carbura, então eu vou abrir aqui a minha página soundcloud da banda carbura e você vai fazer com a sua banda, tá beleza? Então é muito fácil você ver aqui em cima, www.soundcloud.com, abriu aqui, olha que legal, abriu o site, conecte-se ao soundcloud, descubra, faça stream, criar uma conta aqui em cima, vamos lá. Vou me conectar com o meu e-mail, banda carbura, cria sua canta, banda carbura, escolha uma senha, conforme sua idade, concorda? Só ônibus, 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 ônibus. Vamos lá, escolha o nome de exibição, seu nome de exibição, pode ser o que você quiser, seu nome próprio ou artístico, são boas opções, tá? Nome artístico, nome de exibição, a carbura, aqui e aqui você vai colocar o nome da sua banda, tá bom? Eu coloquei carbura, o nome da minha banda, você coloca o nome da sua. Gênero, indica seu gênero, masculino, só tem homem na banda, a maioria, vou dizer, então, tá criado aqui, uma paginazinha, você criou aqui a sua página, então, saiu username, vamos aqui em cima, nós vamos editar o perfil, tá? Clica aqui em perfil, vamos editar o nosso perfil carbura, tá? Então, atualizar imagem, é aqui, onde você vai colocar, de preferência, logo da banda, ou então aquela foto, que isso, meu Deus, ou então aquela foto bem bacana, falta pouco. Por que que eu não consegui alterar? Porque falta pouco. Verifique seu e-mail pra adicionar a imagem, então eu tenho que ir lá no meu e-mail, da carbura, eles mandaram o e-mail pra mim, e eu tenho que confirmar, tá bom? SoundCloud tá aqui, ó, chegou. Confirme seu endereço e-mail. Confirme meu e-mail. Se endereço e-mail foi confirmado, tá? Agora sim, eu vou conseguir fazer as minhas trocas aqui, eu vou conseguir atualizar, vamos atualizar a página, vou conseguir atualizar a minha imagem, tá bom? Olha sim, tá bom, olha aí, que legal. Vamos ver aqui, carbura. Eu já tenho aqui a logomarca, eu já escolhi. Já deixei preparadinho ali, é legal você fazer isso. Já deixa preparado, pra caber bem direitinho. A logomarca geralmente é aquela quadrada, tá? Uma foto quadradinha. Mais na frente, no próximo módulo, eu vou ensinar pra você como é que você faz pra ter esse material todinho já pré-pronto. Tem um site que ensina a você fazer tudo isso, a você preparar a sua logo, a preparar esse banner aqui, ó. Carregar a imagem de atalho. Então eu já fiz aqui, ó, SoundCloud já tá separadinho na medida certa. Tá vendo, ó? Parece tudo bem direitinho. Estou editando o meu perfil, tá? Aqui o SoundCloud eu vou poder pôr as minhas músicas. Vou poder escutar outros artistas também, vou poder seguir eles, eles vão me seguir. É muito legal esse site. Tá bom? Entrou aqui a logomarca, entrou aqui o papel de parede. Upload, você pode subir aqui. Músicas, né? Faixas aqui não vai ter nenhuma. Porque eu não coloquei nada ainda. Envie uma faixa pra compartilhar com seus seguidores. Eu posso apertar aqui, como também aqui deu uma opção. Se eu clicar em Upload, fazer upload pra SoundCloud. Seleccionando o arquivo que você quer enviar. Vamos enviar, então, achar uma faixa. Eu já separei aqui a música. O MP3 da nossa banda. Vamos novamente. Aqui eu vou colocar logo, porque é quadradinha já, mas você pode escolher uma outra imagem. O nome da música é tudo bem. O som do rock. Tags adicionais. Você pode colocar outras coisas que vão atrair mais pessoas pra ouvir a sua música. Aí você pode criar o que você quiser, né? Vários tags. Você pode escrever na descrição. Quanto mais você ir botar informação, melhor. E eu vou salvar. Então o MP3 está indo lá. Tudo direitinho. Quando completar aqui, vai estar tudo certo. Aqui já tem, já sai o endereço da música. Se você já quiser compartilhar a música no Facebook. Você já pode compartilhar aqui. Nós temos lá. E a primeira coisa que você faz é já isso. Você já postou alguma coisa no SoundCloud. Imediatamente, você já compartilha no Facebook. Compartilha onde? Lá na sua página, né? Você vai lá naquela, na sua página. No caso da minha carbura. E já compartilha. Imediatamente, já, isso já gerou. Um post. Uma movimentação na sua conta. Eu ainda não fiz o Twitter. Por isso, ainda não twittei aqui. Deu tudo certo aqui. Já está e completou. E para a sua faixa, vamos escutar. Vamos dar o play aqui. Pronto. Está postada a música. Carbura. É isso. Muito simples o SoundCloud. E agora é só você divulgar esse site. É só compartilhar aqui. Compartilha com todos os amigos. E divulga a sua música. Pelo mundo afo. Beleza? É isso aí, gente. Isso aí foi a aula de como você montar a sua página no soundcloud.com E aí E aí E aí E aí Obrigado.